TALÁ, 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 SIGRE MELEO A TALÁ .. .. .. .. .. .. .. .. .. Canta, gente? Tá? Canta, gente, vamos lá! Canta, não. Não podemos ter nada. Zilha, nós vamos ver. Púchis, se você... Tá? Não! Apa? Apa? Tem! Vamos! Eu não sei se você quiser, não sei se você quiser. É que você esqueça. Se inscreva no canal. Estou me ouvindo. Vou me ouvir. Por favor. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Próximo. Não, não. Não, não. Não, não. Estou aqui. 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 Amor O que é isso? Está tudo? Está tudo. Estou apontando. Você está um homem, eu vou fazer isso. Ai! 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 Eu vou fazer isso. Ela vai fazer isso. Vamos fazer isso. Vocês vão fazer isso aqui mesmo? Um, assim você conhece o que diz? Você conhece o que eu conheço para dizer também. Não sei se torne o que está atendendo. Um tempo para sair. Nato tempo para sair. Acho que está lá. Agora eu vou. Mas ele said um... Um, um... A vizinho? As a vizinho de dizer... Um... 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 Vena! Valaik. Aludhar. Aludhar. Dai, Ado que oi? O que é? Você vai ver. Isso é adiante? No. Dizem. O que é? 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 Quem é? Aketando a significant O que é? Um? ...O trabalho em um записando há uma ganda... ...O trabalho com o outro novo знак todo o trabalho que consai. ...O bem-perechado. ...O trabalho? ...O trabalho com os seus fundamentos. ...O trabalho com os seus fundamentos. ...O trabalho com os seus fundamentos daação. ...O trabalho com os seus fundamentos. ...O trabalho com as coisas. A admitir... Você vem jogando lá? Não? Somos. Eu vou conseguir aqui na tradicional. P Experta ao melhorar essa publicitativa Vocês viram? Você virá? Você virá? É um... É um... Eu vou ter um adresado. Essa vai! Um! É um adresado? Isso é um adresado. Um... Um... Você para o que você virá? Você quer ver? Eu sou um um amigo. Eu tenho um amigo. Eu sou um amigo. Você tem um amigo? Então você pode vir aqui? Você pode vir aqui? Só um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Um amigo. Não, 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 não. Ele tá winning o que tal? Eu te amo! Minachi. Meio? Eu falei. Eu te amo. Algo eu não falei. Ele te amo. Ele tá? Sim, mãe vem. Ele tá? Isso está com ela. Ele tá vendo. Ele tá bom. Eu deve... Eu sei que você deve ter feito em paz. Eu não sei que você sabe? Eu sei que você é. Amém. Amma. Pôrda, vay. Nillia. Venda. Ennei ađiça, vun thadikta aapaddu. Ođi vará, vun veit koranjudu. Ôtta-panthei ema káttra. O'nnei, ennei panra bar. Ennei. 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 O'yai. Ot. Eran. C'est important. Seve. O'yai. Reza. All the way. Ennei. 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 A mulha no chute. Aham, esta é a minha cabeça. Essa é a minha cabeça. Eles procurar no chute. Mas? Não? Uma criança já vim caram. Uma. Para ver com a terra. Um! Não sei como você está, eu não sei. He não está. Não estádio? Não estou... Quem está aqui? Ele está. Está aqui. Então, você está dizendo? Oi, quem está? Você está dizendo? Não está dizendo? Ok. Você está dizendo que está dizendo? Velaidão. O que é seu nome? Sivgami. O meu nome é Sathya Murthy, o meu nome é Dhan Lakshmi. O meu nome é Sathya? Sathya. O meu nome é Sathya. Sathya? O que é isso? É isso? O que é isso? D.T.A. Nenla, ela está. Ahá, eu não sei. Um... 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 Deixar. Nenando. Sathya? Mãe? Sathya? Para você. Um... 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 Parar! Pártirá lá, Kelavi-kualup! Arathtingira-véril lá, áxidra-kela-nzą-não-mooinjil ousa-tí-te-tí-te-te-up-ru-up-a-tí-yá? Tala! Ounu-o-o-a-vrú-var-tá-saúlunga! Kelavi-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Aunga, né, poraddu, poraddu, poraddu e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e? então, então, está falando de todos de alles. ению rindas que eu sempre xuLink a segunda parte e Strange. Agora, eu estou 연�ondendo-se sua traição e 12 pessoas de toda a gente. Eu vou embora minha tada e Eve na vida lá. Quem vai então? Ele não passou deitar lá. Então, elehewaki passou e aí. Hoje? Também foram embora. Como seccionei? Não foram tiras, runter se legal. Os alunos estão colocando um lugar pra gente. Os alunos estão felizes. Mas não se lhe, vocês podem vir aí. Meu Deus, vocês estão trabalhando com um bom dia. Seguem que vocês estão trabalhando com isso. Estão trabalhando com uma barra. Seus que vocês estão trabalhando com isso? Não se lhe. Vocês estão trabalhando com muita energia. Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês são todas as mulheres. Olhar! 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 Olhe! Eu vou para você! Não sou só! Você está. Vocês estão. Olhe! 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 Olhe, você está em um só um.. Alguém. Olhe! Olhe! Você está pronto e dá a gente. Obrigado! Olhe! Olhe! Enjoy! E aí, para ir? E aí? Você está vendo? Você está vendo? Eu estou falando! Você está falando! Eu estou falando! Enfantando! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, 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 não. não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. 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 não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não. não, não. não, não. não, não. não, não. não. não, não.